Dos Teus Braços Os Teus Ombros Planearam Meus Cabelos Na Minha Pele Restos da Tua Pele Da Tua Boca Se embriagou a Minha Boca E o Teu Silêncio Inventou a Minha Prece Dos Teus Sentidos A Poesia Louca Por Tua Boca Minha Boca Se mudasse Os Teus Olhos Abrigaram Meus Receios O Teu Adorno O Teu Adorno Derramou o Meu Perfume O Teu Desenho Abraço O Destino O Teu Amor Encontrou-me Serei a Serpe Tua Em Teus Braços Meu Regaço O Teu Adorno O Teu Adorno Short No teu nome, Deus criou o meu nome Nos teus cabelos, debruçou o meu abraço Pelo destino que o teu amor encontrou-me Serei sempre tua, em teus braços meu regaço Serei sempre tua, em teus braços meu regaço Serei sempre tua, em teus braços Serei sempre tua, em teus braços meus Serei sempre tua, em teus braços Em teus braços Em teus braços Em teus braços Em teus braços